Hoje no TV Fama, Lagra, Dourado dá uma escapadela e visita uma fábrica de chocolate. E mais, alunos do Lutador revelam sua relação com Cadu antes do reality. Que gelo! Veja o reencontro de Michel e Tessália. Exclusivo, Rita Cadillac fala dos seus tempos de garota de programa. TV Fama, hoje 15 para as 8 da noite. E aí